O que que você fez? Eu digo para o passarinho E o que que tem? Meu nariz cresceu Meu nariz cresceu Seu nariz cresceu Um pouquinho só Não Um pouquinho Não, já tava assim Já tava assim Então cresceu um pouquinho só O que foi, Heitor? Eu vou ser igual ao Pinocchio Por que? Eu menti com os passarinhos Você mexeu com os passarinhos? Por que você? O que que tem? Você mentiu para a mamãe? Mentiu? Desculpa Mas quem falou que seu nariz vai crescer igual ao Pinocchio? Ninguém Acho que não tá lá Parece que tá diminuindo já Ah, diminuiu já lá Acho que é porque você falou a verdade Good boy, Heitor I'm so proud of you Ok? I got to with you I got to with you Ela já voltou normal Ok, Heitor Não mente mais, ok? Ok? I got to with you I got to Sim